O consumo de drogas tem piorado no antigo Casal Ventoso, agora bairro da Quinta do Loureiro. Moradores e quem lá trabalha temem um regresso ao passado, com o consumo e tráfico a céu aberto. Sim, houve um aumento do consumo fumado, não digo que seja uma maior prevalência, porque continua a existir muito consumo endovenoso, mas houve uma alteração do consumo há alguns meses e isso tem-se verificado ao longo dos tempos, um consumo fumado derivado à cocaína, ser cocaína crack, ser uma cocaína cozida. A droga tem regressado em força, mas o perfil do consumidor tem-se alterado, tanto em termos de idades como de preveniência. Temos uma população mais nova com consumo, em contrapartido também temos pessoas com uma maior longevidade e que acabam por ter consumos até mais tarde. Temos muitos migrantes neste momento e esses sim têm um consumo fumado de heroína, porque temos muitos migrantes da Ásia Regional que faziam o consumo de óbvio, que neste momento estão substituídos pela heroína. Em termos de mulheres e homens, nós temos cerca de 85% são do sexo masculino, 15% do sexo feminino, sendo que o sexo feminino encontra-se sempre numa situação de muito maior vulnerabilidade em relação ao sexo masculino. Como noutras cidades do país, a eliminação de bairros problemáticos acabou por dispersar o consumo de drogas pelos bairros circundentes, uma medida que não só não elimina o problema, como potencia o regresso do consumo ao bairro em que estava originalmente concentrado. O que consegue é que na altura em que o bairro foi abaixo, o consumo em Lisboa disparou para outros bairros, que era Almirante Reis, era um antigo intendente, ou seja, espalhou-se para Lisboa toda e eles começaram a limpar essas zonas. E depois voltou tudo para aqui. A minha teoria é que é mais fácil concentrar tudo num bairro só, o que espalhar para Lisboa inteira, como foi o que aconteceu quando eles mandaram o bairro abaixo. Temos algum receio de que o bairro comece novamente a ser fustigado de forma incontrolável pelo problema do consumo. Esse é o nosso medo, é que o passado volte a repetir-se. O crescimento do consumo leva a que os centros terapêuticos se vejam assoburbados com a procura. A burocracia daí resultante só agrava o problema. Nós estamos completamente condicionados em relação à ajuda que podemos dar a essa pessoa. Nós não conseguimos pôr essa pessoa em tratamento nem naquele dia, nem naquela semana, nem naquele mês. Porque há um estrangulamento das respostas. Nós não conseguimos encaminhar essa pessoa para a comunidade terapêutica. Por exemplo, a pessoa pede para ir para uma comunidade terapêutica. Isto obriga-nos a dar passos tão burocráticos, tão demorados, que não conseguimos introduzir a pessoa no sistema de tratamento. Segundo o Instituto, para os comportamentos aditivos e as dependências, é necessário reforçar os meios e a qualidade da oferta terapêutica. Isto implica um reforço da vontade política, tanto a nível municipal como do governo, que, segundo o Instituto, tem estado aquém das expectativas, se não mesmo ausente. Concordo, pelo menos, com a criação de uma, chamemos-lhe uma task force, que envolva os parceiros relevantes para atuar nesta matéria, sobretudo nas grandes cidades, onde temos sido confrontados com as maiores dificuldades, e sobretudo Lisboa e Porto, e é importante que cada um dê o seu próprio contributo. Penso que é importante, também ao nível da entrada em tratamento, agilizar processos, mas só conseguimos fazer isso quando tivermos as equipas de lado de cá. Na sequência de várias queixas de associações e mesmo de variadores que alertavam para o aumento do consumo a céu aberto e do perigo para a saúde pública, a Câmara Municipal de Lisboa procedeu à colocação de um gradeamento no viaduto que atravessa as duas margens da Avenida de Ceuta. Apesar do que diz terem sido inúmeras intervenções, a solução da Câmara parece resumir-se ao esconder do problema, para não chocar quem lá passa.